Eu tenho um cão de estimação E é dele que eu vou falar Quando sai comigo Olha toda a gente Para nós é um castigo Pula e salta pela rua Fora vejam bem Eu nem sei como é de andar Sem trocoçar Se qualquer rapaz Alguma graçola quer dizer Que não é capaz Porque o cão ladrão do tal barulho faz Não o deixa aproximar Esconda a bola dos miúdos Lá da rua Faz fugir as crianças do jardim E os gatos quando vêem assustados Correm logo para cima dos telhados Gosto do meu cão Mas sei que os vizinhos têm outra opinião Porque se malvado tantas piaburas faz Que eles lá terão talvez Certa razão Mau e retilão Eu por sua causa já me tornei popular Cobrem-se as janelas Toda a gente vem espreitar Mas eu gosto do meu cão Solta os muros dos quintais da vizinhança Parto os vasos com flor de estimação Ladra, ladra toda a noite para a lua Mas eu gosto, gosto muito do meu cão Gosto do meu cão Mas sei que os vizinhos têm outra opinião Porque se malvado tantas diaburas faz Que eles lá terão talvez Certa razão Mau e retilão Eu por sua causa já me tornei popular Cobrem-se as janelas Toda a gente vem espreitar Mas eu gosto do meu cão Mas eu gosto do meu cão Mas eu gosto do meu cão Não tem medo Também tem tempo Coisa-약em Mas eu gosto do meu cão Eu gosto do meu cão Isso tudo é livre Oh quer mountains E eu gosto do meu Minha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto